Oi pessoal, esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, vou contar algumas das histórias que passam lá pelo blog e fazem sucesso aqui em casa. O livro de hoje é uma loucura. É a história de uma menininha que sempre usava uma capa vermelha com capuz. O gato começa a contar, mas como é difícil continuar, o cachorro interrompe, pergunta, inventa, complica e uma outra história muito engraçada acaba acontecendo. O nome do livro é O Gato, O Cachorro, Chapeuzinho, Os Ovos Explosivos, O Lobo e o Guarda-Roupa da Vovó, escrito por Diane Christian Fox, com tradução de Monica Stackel, publicado pela editora Martins Fontes. Quem vai apresentar a história hoje pra mim é uma convidada muito especial. O nome dela é Maria Eduarda, ela tem três aninhos, mora lá em Belém do Pará e mandou os áudios mais fofos desse mundo pra mim. Ela curte muito o podcast, escuta toda noite e hoje ela mandou pra mim o áudio apresentando essa história. Maria Eduarda, um beijo pra você, amei, amei, amei ouvir a sua vozinha. E vamos lá que a Maria Eduarda vai te chamar a história pra gente. Oi pessoal, eu sou a Maria Eduarda, é uma dada para o card de Deus que amamos. A dente de segundo, vem contar a ela de histórias bem legais pra gente. Vamos te escutar? Pra que serve essa página? Disse o cachorro. É chamada de guarda, vem sempre no começo, disse o gato. Era uma vez uma menininha muito meiga que morava com o pai e a mãe numa linda casinha de campo no fim da aldeia. Ela sempre usava uma capa vermelha com capuz que ficava tão bem para ela que todos a chamavam de chapeuzinho vermelho. Ah, o que que é isso? É a história de uma menininha que sempre usava uma capa vermelha com capuz. Oh, joia! Eu adoro histórias de super-heróis. Qual é o poder especial dela? Ela não tem nenhum poder especial. Não é esse tipo de história. E dá pra você parar de fazer isso, por favor? Então, o que aconteceu? Bem, certa manhã, a mãe de chapeuzinho vermelho pediu a ela que levasse uma cesta com ovos, manteiga, bolo e guloseimas para a avó. Ah, então bondade é o poder especial dela. Ela hipnotiza os maus para eles ficarem bonzinhos. E o que é guloseima? Guloseima é como... Bem, é uma espécie de... Escuta, você quer ouvir a história ou não? Bem, onde foi que eu parei? Ai, a chapeuzinho vermelho estava a caminho da casa da avó quando encontrou um lobo. Oh, um lobo excelente! Sempre existem os maus nessas histórias. Aposto que ela lança contra ele seu raio de bondade. Não! Ela não tem raio de bondade. Ela tem uma cesta com ovos, manteiga, bolos e guloseimas. Ah, então como é que ela combate o crime? Ah, já sei. Ela tem um tipo incrível de cesta voadora. Os ovos são explosivos! Não! Não há raio de bondade. Nem cesta voadora. Nem ovos explosivos. Ela é apenas uma menina meiga, muito bem comportada, que está indo visitar a avó. Tudo bem, tudo bem. Vamos ouvir o resto dessa história. Bem, o lobo perguntou ao chapeuzinho vermelho onde ela ia e ela disse, A casa da vovó! Então o lobo disse, até logo, e rumou para a casa da vovó. Ei, peraí. Por que o lobisomem não tenta comer a menina do chapéu ali mesmo? Você está fazendo de propósito, não é? Como eu vou saber por que ele não tentou comê-la? Ah, vai ver que senhoras mais velhas são mais saborosas do que menininhas. Não interessa. Seja como for, o lobo chegou à casa da vovó e viu a velhinha deitada. Quando viu o lobo, ela pulou da cama e se trancou no guarda-roupa. Hum, eu acho que o lobo tem que pensar grande, se quiser ser um super vilão. Talvez ele pudesse roubar um banco a caminho da casa da vovó. Ai, meu Deus. Você ouviu bem? Poderes especiais? Não. Super vilão? Não. Não. Ovos explosivos? Não. Tá, tá. Entendi. Bom, vamos lá. E tudo bem. E aí, a vovó pulou da cama, se trancou no guarda-roupa para se salvar. Então, o lobo vestiu umas roupas da vovó e se enfiou na cama para esperar a chapeuzinho vermelho. Ah, espera aí. Então, agora, você está dizendo que ele quer comer a menina? Ah, sim. Bem, de todo modo, esse é o meu trecho favorito. Ela chegou e disse, que olhos grandes você tem, vovó. E o lobo respondeu, são para te ver melhor. Ah, ela ainda é muito esperta, não é? Quer dizer, se eu visse um lobo vestido como a minha avó, eu ia perceber na hora. Bom, e a chapeuzinho vermelho disse, que nariz grande você tem, vovó. E o lobo respondeu, é para te cheirar melhor, querida. Ah, deixa eu ver esse livro aqui, isso não parece muito certo. E aí ela disse, que dentes grandes você tem, vovó. E o lobo disse, são para te comer melhor. Ai, 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 ai. Mas no último instante, o pai da chapeuzinho vermelho chegou e cortou a cabeça do lobo com o machado. Ai. E todos viveram felizes para sempre. Ah, eu não tenho muita certeza de que o lobo estivesse muito feliz ao fim. Então, vamos ver se eu entendi direito. A chapeuzinho vermelho está indo ajudar uma velhinha, quando encontra o lobisomem, que tem o plano maldoso de comer todas as velhinhas do mundo, porque ele gosta de se vestir com roupas de menino. Ai, ele e a vermelha travam uma batalha enorme por causa das guloseimas, e o pai da vermelha corta o lobinho com o machado. É, bem, é mais ou menos isso. Isso não é uma história muito bonita, é? Você tem certeza absoluta de que isso é um livro para crianças? Ai, tudo bem, chega. Eu vou embora. Procure você mesmo os livros que você quer ler. Ah, só uma última pergunta aqui. O que foi? Ah, vovó, ela ainda está no guarda-roupa? E aí, gostaram da história? Isso já aconteceu com vocês? Vocês quererem contar uma história para alguém e outra pessoa ficar interrompendo? Ou será que vocês já fizeram que nem o cachorro e vocês interromperam a história de outra pessoa? O livro de hoje se chama O Gato, O Cachorro, Chapeuzinho, Os Ovos Explosivos, O Lobo e o Guarda-Roupa da Vovó, escrito por Diane and Christian Fox, com tradução de Mônica Sterrell, publicado pela editora Martins Fontes. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e siga a gente nas redes sociais. E fiquem ligados, porque a partir de semana que vem, vão sair as histórias de Natal. Toda semana, no mês de dezembro, eu vou publicar uma história diferente sobre o Natal ou algo relacionado a ele. Se você quiser participar, numa das histórias, eu vou abrir espaço para que as crianças me mandem os áudios contando o que elas querem ganhar de Natal. Se você quiser participar, é só me mandar um áudio dizendo o que você quer de Natal, o seu nome e a sua idade. Pede para o seu pai, para a sua mãe entrar lá no blog, no Instagram, no Facebook, que tem todos os detalhes. Um beijo e até semana que vem! Música